Salve, aqui é o Dobs do Certo, seu jogador de Team Fightetix, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer aí pra vocês gameplayzinha explicativa jogando com o melhor aprimoramento do jogo Puto terror dobrado de Twitch Carry Galera, antes do vídeo, não esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Salve, aqui é o Dobs do Certo Nossa, a gente tá muito enrola, que foi essa? Então galera, começando aqui o vídeo Essa aqui é uma partidinha que eu joguei off-live E jogando alguns jogos aí focados pro Snapshot Cara, tô meio triste porque teve alguns jogos que eu gravei que rompeu o arquivo E tipo, eu perdi o melhor jogo, eu acho, do final de semana que eu tinha gravado Primeiro jogo de K1 3.7, queria muito prazer ele aqui, explicativo Mas enfim, esse aqui foi um jogo muito bom também Então espero que vocês gostem E cara, vou tentar passar o máximo da minha visão jogando o jogo E obviamente esse jogo eu dei bastante sorte, mas tem muita coisa que dá pra gente entender aqui E quero passar o máximo de conhecimento pra vocês, beleza? Então espero que vocês gostem Cara, eu não tenho pego muito Kenan Superfan nesse comecinho Eu acho que normalmente eu pego eles lá no primeiro round de PvP, né? Se eu já tiver uma backline e tal, aí eu pego Mas em Kenan eu não fecho meu Kenan aqui no 1-3 No 1-4 eu ainda penso às vezes, se eu tiver alguma coisa encaminhada, eu gosto de pegar Mas hoje eu não pego ele no 1-3, por exemplo, porque eu gosto de esperar um pouco Pra ver o que que o jogo vai dar, se eu vou dropar alguma coisa com o C3 Se o jogo vai me dar um Yas Chosen, fazer hero Ou sei lá, pegar um Olaf que é melhor Pelo momento eu espero o Kenan Por exemplo, se eu fosse um Kenan nesse round aqui e eu já tivesse um Cork 2 Provavelmente eu pegaria aquele Kenan, eu acho Com aquele par de Lilia, tá ligado? Cara, aqui Eu faço que eu não lembro dessa decisão Ah, nossa, lembrei Tipo, eu roletei o primeiro ali que era ruim e aí eu vou pegar o terror dobrado E tipo, o terror dobrado é muito broken E cara, eu aprendi uma coisa Quando você sai de terror dobrado Você não roleta os outros Eu vou explicar o motivo Eu não vou roletar os outros Eu já ia de terror dobrado E aí vai vir uma Jinx na loja A Chosen e tem uma Jinx Opa daqui Então eu vou upar e vou ter double Jinx Double Olaf E aí tem muitos itens pra fazer Eu já vou fazer aqui tudo Então, gargolítica Cara, rog Não é o melhor item do mundo E gumi é tipo um item muito importante Mas Nesse real game Eu imagino que eu tava muito forte Pra não querer fazer essa rog Então eu vou fazer a rog Porque meu real game está forte Se eu tivesse com um real game mais fraco Eu não iria fazer e ia superar o gumi Beleza? Então tem uma outra coisa Esse portal é um portal que dá um item radiante depois Então, por exemplo, eu posso pegar um item Eu posso pegar uma rog Que é um item médio E depois pegar um item radiante pro rato Por exemplo E passar a rog pra vex Ou pegar um item radiante pra vex Com a rog no rato Então A ideia era essa Vou pegar a rog que é um item Ok E depois eu posso consertar Eu tive esse real game aqui Tipo Daqui em diante Eu vou ter um real game muito fácil Tá ligado? Então tipo Twin Terror é o melhor aprimoramento do jogo Um dos melhores Tipo Tem a melhor taxa de posição média E por que eu falei pra você Num roletar? É Especialmente o dourado Ele tem um aprimoramento Que é dourado também Que é de Carrasco Que ele é muito roubado Tão roubado quanto esse Que é o de Expo Praqueza Então Já aconteceu várias vezes De eu pegar O terror dobrado E aí eu vou roletar Só pra ver Porque eu já vou pegar o terror dobrado É o roleto Só naquela curiosidade É do seu roleto E vai um aprimoramento bom E aí você perde Esse aprimoramento bom Vim depois Caso seja dourado de novo E isso é bem comum acontecer Tipo Ter um jogo Que você tenha mais De um aprimoramento dourado Durante a partida Então às vezes Se você já tem um aprimoramento muito bom Evita roletar Os outros Nesse sentido Tipo Vai vir uma sequência Que é boa Enfim Então Essa dica Acho que ela é importante Pra alguns casos Beleza Aqui eu acho que eu vou querer fazer 10 de gold Não tem muito o que fazer A gente tá dobrando o Olaf Dobrando a Jinx No final das contas Eu queria um brawler Pra trocar brawler do Olaf E tem muito mais fronte Seria mais ou menos isso Que eu queria fazer No próximo round Eu vou refletar Esse cara de Yasuo Cara Esse round Eu acho que é um round Que a Roja se paga Tá ligado Provavelmente eu ia perder Eu não sei Tem algum Ou esse Ou outro Provavelmente eu não ia ganhar Sem a Roja Acho que é esse Tipo O Yasuo jogou pra caramba Aqui Se eu não tenho item na Jinx Ajudando ela A ter mais dano Provavelmente a gente Não ia passar dele E o Yasuo ia encostar na Jinx E ia matar ela Tá ligado Então eu acho que se pagou Aqui Essa onda de justiça Aqui eu tô querendo O arco Que faz o Red Buff Seria um item interessante Se eu não fosse pegar o arco Provavelmente pegaria a luva Eu acho que a luva Tipo era muito bom aqui Mas eu já tô na sequência Então Tipo eu tenho 3 vitórias Então eu quero continuar ganhando Então eu vou fazer o item agora E aí fazer o Red melhor Do que guardar a luva do Gumi Aqui vai vir uma loja com a Vex E tem um Kennen também Eu fiquei pensando Se eu comprava a Vex E perdia 1 de Gold Mas eu acho que compensa muito Porque Além da torna 5 de vitórias É Eu vou precisar dessa Vex Daqui a pouco Então Eu Tipo eu quero Eu continuar ganhando E tal Então não tem pra que Eu passar ela aqui Dependendo das compras Às vezes você passa Esse custo 3 Assim Que não é tão importante E aí Sei lá Se eu tiver um disco aqui E tivesse um custo 1 Pra descer Talvez eu não compraria Uma Lux Por exemplo A não ser que eu não tivesse O Fuscant Se eu tivesse por exemplo Nami Bard Tá ligado Eu não compraria uma Lux Pra perder os Gold Mas a Vex vale a pena Eu quero mais um round Aqui vou marcar É uma dica boa Marca as peças Porque Às vezes você passa Batida em uma Aqui Cara Aqui O jogo Estava dizendo pra mim Esse é o jogo Mais fácil da sua vida Tá ligado Então aparece O rato Carrasco Que Inclusive É o melhor Dos dois Então Eu já falei Isso Tipo Em live Eu acho Cara É O jeito que funciona O Headliner Hoje Você Você meio que Tipo Pode vender Esse Headliner Aqui Aconteceu uma coisa Eu quis roletar Porque tava sobrando Gold E aí Apareceu a Vex Eu acho que Eu vou locar Essa Vex Não Não Recomendo você Fazer muito isso De locar A peça E tal Porque você perde De uma loja Mas Como O meu Hero É de custo 2 e 3 Tipo Teria que vir Um Panther Um rato Ou uma Vex Natural Tá ligado Pra Não ser Worth Eu roletar Essa loja E eu posso Roletar a loja Por um de gold No próximo round Então Especificamente Por ser punk Eu Eu vou preferir Locar Mas Normalmente Você só compra Mas sim Voltando porque Eu tava falando Do escolhido Tipo Esse rato Carrasco Ele é o melhor Pelo seguinte fato Você consegue fazer Quatro Carrasco No level 7 E cara Quatro Carrasco Tá muito Bufado Tá tipo Muito Bufado Mesmo Então Pô É uma Sinergia Que funciona Muito E o aprimoramento Ajuda muito Ela também Então Meio que Tipo A comp Fica muito Mais forte E aí O que Que você Pode Fazer Quando Você Vai Jogando Uma Coisa Que eu Recomendar É o seguinte Se você Tá jogando A comp Dividindo Com outra Pessoa Vai Ficar Difícil Você Escolher Seu Seu Tweet Escolhido Dropei Um tweet Sou melhor do mundo Por que Se você Por exemplo Tá jogando E tem Um outro Cara Fazendo Twin Terror Também Então Você Vai Ter Que Pegar O Primeiro Tweet Que Aparecer E Se Você Vender Pode Ser Que demore Muito Para Voltar Então É Meio Complicado Você Givar Alguma Coisa Nesse Sentido Tipo Pô Você Joga Com Com O Tweet Que Vier Se Você Tá Jogando Sozinho Na Build Tipo Esse Jogo Aqui Eu Tô Com Muita Vida Muito Muito Item Bom É Tipo Assim Teoricamente Né Vamos Supor Proteticamente Se Não Tivesse Ninguém Fazendo E Viesse Um Tweet Punk Eu Poderia Vender Meu Tweet Punk E Procurar Um Tweet Carrasco Depois Mas Isso Só Serve Se Você Estiver Muito Muito Tranquilo No Jogo Não Vale A Pena Você Fazer Isso De Trocar Se Ensetado Então Eu Consideraria Trocar E Aí Por Exemplo Poderia Pegar Qualquer Um Carrasco Ou Tweet Ou Avex O Tweet É Mais Simples De Você Bate Ele Mais Rápido E Você Dá Level Mas Avex Carrasco Vai Fazer A Mesma Função De Trocar Carrasco A Mais E Você Vai Ficar Forte Para Caramba Igual Então Enfim A Preferência Sua É Pegar O Escolher Do Carrasco Nem Sempre Vai Ser Possível Aqui Melhores Amigos Acho Que É Uma Das Melhores Opções Acumbulator Não Obviamente Então Eu Vou Ficar Comprimoramento Que Funciona Bem Na minha Build Tem Pouca Peça Então Você Coloca Ele Juntinhos Ali Cara Aqui Eu Acho Que Eu Tenho Que Ter Um Par De Olaf No Campo Vou Dar Um Wolver Pop Essa Pop Insana Então Eu Não lembro Acho Que Eu Passo Eu Tiro Olaf Aqui Porque A Pop Já Tem Quase O HP Dele Se Brincar Ela Tem Mais HP Que Olaf E Ela Proca o Em Então Cara Uma Coisa É Que Tipo Assim Esse Jogo Eu Joguei Bem Passivo Bem Passivo Mesmo Então Alguns Jogos Você Tem Que Ser Mais Agressivo Aqui Eu Acho Dava Para Eu Ser Por Não Tô Vendo Contra Que Eu Posso Cair Se Os Caras Estão Muito Fortes Ou Não Então Acho Que Eu Poderia Ter Por Exemplo Esse Cara Tá Muito Passivo Tá Ligado Que Tá Jogando De O Tá Salvando A Vida O Dinheiro Todo Para Roletar Depois Se Eu Pego Um Cara Aqui Que Tá Enrolado Infinito Eu Perco A Sequência Eu Não Queria Perder Especificamente Esse 3 2 Em Diante Se Você Tem Twitch 2 Vex 2 Amumu 1 Pantheon 2 Tá Muito Grande Tá Ligado Aí Enfim Eu Poderia Ter Roletado Mais Aqui Pra Bater Dois Tweets 2 Por Exemplo Inclusive Eu Tenho Duas Pops Agora Aí A Vai Faz O Par Com A Pop Aqui Eu Fiquei Meio Pronto Tem Esse Rang Tudo Bem Eu Não Roletar Tanto Que Tem Um Par De Pop Tá Ligado Essa Pop É Muito Cara E Pra Eu Melhorar Meu Board Aqui Eu Terei Que Bater Tipo Um Tweets 2 Que Eu Não Tenho Par Ou Bater Vex E Outra Vex Terei Que Roletar Muito Acho Que Beleza Não Roletar Tanto Mas No Round Passado Eu Deveria Ter Roletado Mais Esse Cara Tá Essa Fase Tá Sendo Muito Close Eu Não Lembro Se Eu Ganho Acho Que Eu Vou Ganhar Sim A Vex Vai Fazer A Boa Descorta Cura Foi Importante Pra Ganhar Essa Luta Aqui No Carrocel Eu Queria Luva Eu Acho Era Uma Luva Na Vex Era Insano Mas Ele Não Passou Vou Pegar O Cinto Pra Construir Itens Frontline Roletar Um Pouco Tá É Muito Gosto Quatro Aqui Põe Uma Pessa Que Não Brizava Aqui Bati 22 Beleza Aqui Tô Bem De Novo Dá Pra Esperar Não Tenho Nenhum Amumu Ainda Esse cara De Ev Esse Cara Provavelmente Vai Transicionar Essa Ev Ainda Então Tipo É Muito Difícil É Impossível Perder Pra Ele Aqui Acho Que É O Round Que Vai Vim O Item Radiante Não É No Próximo Então É No 3-7 Né É É No 3-7 Então Tipo Assim Pô Um Round Antes Do PVS Eu Bato Esse Tweet Aqui Eu Fico Imenso Aqui Não Achei O Tweet Beleza Aqui Acho Que Eu fiz Certo Tá Ligado Dei Uma Baixada Na Economia Pra Tentar Manter A Sequência E Porque Tipo Faltava Um Só O Amumbu Não É Mais Falta Que A Pop Aqui Eu Ainda Vou Ganhar Então Foi Worth Tipo Eu Não Perdi Minha Sequência E Vou Entrar Com 10 De Streak No PVE Vou Ganhar Muito Dinheiro Aqui Vai Vim O Radiante Pô Esse Radiante Aqui Foi Brincadeira Eu peguei O Melhor Radiante Possível Eu Acho Acho Que Eu Não Consigo Pensar Em Nada Melhor Que Porque A Bilge É Mais Facilitar Ele 3 Do Que Ela Quer 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 Eu Poderia Jogar Com 2 Pop 2 Mas É Muito Caro Mais Barato Você Rodar Mumu A Mumu E Depois Bater Mumu 3 Aqui Vem Uma Combinação Muito Boa Então Vou Fazer Itens Já Mumu Tipo Blue É Melhor Na Vex Do Que Shojin Pou De Nada Então Meio Que Dá Para Bate Pantheon O Pantheon Tem que Entrar Tem 3 Tweets Em Campo Não Veio Nem Rato Nem Vex Aqui Veio Um Amu Ali Ok Dupliquei Amu Aqui Vou Buildar Os Itens Então Redenção Na Front Chojin Na Fiz 20 De Gold Ainda Eu Tô Longe Do Pantheon Uma Parada Nessa Build É Que Assim Você Não Quer Ficar Tanto Tempo No Level 6 Porque O Carrasco É Muito Roubado E Eu Até Fiquei Nesse Jogo Eu Falei Para Vocês Que Joguei Muito Passivo Olha O Algum Expo Fraqueza Nem Presion Roletar Isso É O Melhor Então Essa Aqui É Aquela Parada Que Eu Falei Lá Do Early Games Se Você Tivesse Roletado Óbvio É Um Roletório Mas Já Aconteceu Comigo Deu Teto Interroir Roletar E Vim Esse Algum Lá Na Frente E Aí Você Perde O Algum Né Tipo De Ele Vim Depois Então Essa Combinação Aqui Tipo É Muito Difícil Eu Perder Esse Jogo Então Provavelmente Desse Spot Aqui Que Eu Tô Eu Já Peguei Top 2 Tá Ligado Então Eu Só Vou Perder Para Uma Coisa Muito Gigante Um Custo 4 3 Um Custo 3 Muito Bem Ritado Tá Ligado Difícilmente Eu Pego Esse Jogo Digo Eu Pego Menos Que Top 2 Aí Aqui Eu Queria Dar Level Pô Esse Funcionamento Ficou Horrível Tipo A Riven Entrou Aqui O meu Rato Tá 3 Aí Ele Conseguiu Tancar Mas Foi Meio Ruim Eu Gosto De Pegar Essa Mira Porque É Mais Barata Do Que O Kartus E Ela Faz Bait Então A Akali Seria Boa Contra Algumas Tipo Seria Boa Contra Não Kartus E Akali Porque Ela Pula E Fica Bugando As Passe Inimiga E Essa Mira Seria A Melhor Para Tipo No Forma Mais Barata Para Ser Bait De Boneco Tá Legal Aqui Eu quis Dar Level Só Depois Do Carrossel Porque Ia Ficar Meio Caro Para Dar Level E Eu Não Tinha Carracho Se eu Tivesse Carracho Poderia Pensar Mas Não Tinha Ó É Essa Fight Que Eu Posiciono Mal E O Amumu Ficou No Meio Ali E O Yass Vai Entrar Então Tipo Esse Aqui Eu Vou Perder O Ranjo Só Por Por Isso Tá Ligado Eu Não Perco Por Esse Aço Se Tivesse Com O Yass Parando Na Frente Do Amumu A gente Quase Matou O Yass E Matou Meu Rato Na Hora Então Tipo Foi só Pulsoramento Dif Isso Aqui Aqui Eu Queria Item De Vex Eu Acho É Eu Vou Pegar Essa Luva Se Eu Não Me Engano Deixa Eu Vou Pegar A Luva A Luva Faz Item De Fronte E Faz Item De Dano Ainda Não Veio Essa Mira Aqui Eu Aceitei Que Eu Perdi A Streak E Aí Eu Falei Ah Eu Tenho 89 De Vida Vou Segurar Então Essa Play Aqui De Não Dar Esse Level É Aceitar Que Tipo Essa Economia Voltar Pra Minha Mais Importante Do Que Meu HP Nesse Momento Tá Ligado Então Eu Sei Que Vou Estar Mais Fraco Porque Eu Não Estou Level 7 Ainda Mas Tipo Assim Eu Tenho HP Suficiente Se Eu Tivesse Com pouco HP Aqui Provavelmente Eu Não I Fazer Isso É O Pai Rolatar Se Eu Tivesse Com Baixo HP Ok Com Nar 3 Esse Nar Ficou Da Hora Os Itens Dele Mano Acho Provavelmente Eu Perder Esse Round Beleza Então Eu Tenho Que Bater Vex 3 Também Eu Não Tenho Muita Vex Ainda Então Eu Tinha Que Segurar A Economia Cai Que Esse Cara De Akali Esse Cara De Akali Tá Cara Eu Não Sei Quem Tem Mais Chance De Ganhar Esse Round Depende Se Tweet Virar Akali Acaba Mas Se Eu Perder Aqui Também Não É O Fim Do Mundo Também Eu Acho Que Acabo Perdendo Beleza Essa Lenda De Vida Cara Essa Minha Copa Aqui Ela Joga Uns Trinta Se Chegasse Com Trinta De Vida Aqui Eu Tava Safe Ainda Tá Ligado Tipo Com Mais Peça Mas Enfim Tipo Tô Muito Tranquilo No Jogo Aqui Eu Quero Fechar Bios Da Vex Aí Vim Spell Crit Ali Aqui O Jogo Meio Que Achei Meu Carrasco Que No Caso Aqui Foi O Caso Eu Primeiro Aparecer Eu Vou Estourar É Cara Eu Poderia Saltar Rabaddon Aqui Na Vex E Sobrar A Luva Pra Tipo Uma Espátula Punk Lá Pelo Final Alguma Coisa Assim Mas Eu Acho Que Poder Botar O Cinto No Panther Eu Mesmo E Pronto Sem Firulas Pronto Agora Finalmente Tô Com Quatro Carrasco Em Campo Esse Jogo Acho Que Eu Vou Tomar Uma Decisão Diferente Que Por Exemplo Normalmente Que Você Quer Bater A Vex E A Mu 3 Também A Vex Principalmente Porque Ela Ela Fica Com Com Dobro A A Dobrado A Mas Esse jogo Aqui Que Eu tenho Muita Vida Eu Sei Que Vai Dar Tempo De Bater A Vex A Mu Ainda E Eu Tenho Muito Gojo Lembra Que Eu Gridei Economia Lá No Stage 4 Então Eu Tô Muito Rico Acho Que Eu Fico Dando O Barato Aqui E Vou Level Esse Panther Ele Tá Muito Longe Não Vai Fazer Tanta Diferença Se Bater O Pan 3 E Aí E Aí Eu Vou Crer Upar Para Colocar Uma Mu A Mais Porque Estou Sentindo Falta Da Frontline Então É Uma Decisão Que Tem Muito Edge Lord Nesse Lobby Tem Riven Tem Ione Tem Yasuo E Tem O NAR Também Que Pula E Tal Então Eu Tava Sentindo Falta Dessa Front E Aí Eu Pensei Pô Vou Paba Descer O Outro Mumu Essa Riven 3 Aqui Na Cara Tá Ligado Tipo Ela Vai Morrer Mas Se Tem Pouca Front Pode Dar Rui Alguma Fight Ou Outra Esse Viego Também Tem Limear Radiante Detalhe Essa Luta Debate Outra Um Mumu Ok O Mumu Tá Perto Tem Essa Mira Ok Cai Com Cardinar Esse Cardinar Acho que A gente Perde Pra Ele Tipo Muito Tempo Ainda Até Ritar Tudo Aí Depois Que Ritar Tudo Não É Impossível Ele Ganhar Eu Dependo Muito Do Dora Dessa Vex E Também Os Dois Juntos Não É Tão Legal Aqui Eu Acho Ele Deu Uma Tapa Em Um E Virou No Outro E Matou Eu Deixei Ele Separar Zero Um Pô Que Melhor Eu Tava Fugindo Da Akali Por Isso Tava Os Dois No Meio Aqui Cara Tipo Eu Tinha Espátula Punk Mas Eu Tava Naquela Tipo Pô Eu Quero Dobrar Meu Mumu Eu Não Quero Dar AD Pra Vex Tá Ligado Tipo Eu I Dar Mais AD Para Para O Twitch Mas Eu Pensei Mano Eu Vou Fechar A Bid Da Vex Que Eu Acho Que É Mais Jogo Tipo Eu Ter Três Itens Na Vex Tipo Dois De Dano E Um De Mana Eu Acho Que Era Mais Jogo Tava Vex Ia Fazer Muito Mais Para Mim No Final Do Que O Punk Aqui Eu Vou Upar Descer Double Mumu Sobrou Uns Trinta De Goji Tipo Tem Muito Goji Ainda Para Ritar Tudo Porque Melhores Amigos De Todo Mundo Agora Também Então Esse Level Ajuda Por Isso Também Cai Que O Cara De Akali Era Por Esse Cara Que Expulsamento Está Acontecendo De Tipo Twitch E Avex No Meio Essa Cura No Twitch Também É Legal Gostei Ganhou Uns Rounds Para Mim Normalmente Sendo Bita Foi Um Bicho Não Eu estou Quase Batendo Amumu E Quase Batendo Avex Falta Amumu Aqui Eu vou Descer Um Pouco Porque Justamente Falta Amumu E O Pantheon Vem Do Nada Tipo Eu não Tinha Pantheon Nenhum V3 Enchei Quase Amumu Também Aí Nesse Caso Aqui Por Exemplo Eu gosto De Dobrar Amumu E Não Eu Não Acho Que Preciso Dobrar O Um Pantheon 3 Com Os Teus Itens Aí Você Pode Cogitar Dobrar O Pantheon Mas Eu Acho O Amumu Com Item Melhor Que Pantheon Aqui Eu Dropar Um Remover Ok Eu Tinha Dois Remover Nesse Jogo Não é Velho Tipo De Cuidado O Pantheon Passado Para Amumu E Tal Se Tivesse Se Do Caso Bati A Vex Beleza Eu Vou Dobrar Vex 3 2 Agora E Pego Uma Caraca Eu Ia Pegar Item Amumu Mas Como Ver Double Luva Eu Falei Ah Eu Vou Pegar Double Luva E Botar Num Outro Carry Aqui Repetido Então Acho Que Eu Boto Na Vex E E Eu Doi Tem AD Né Esse Aqui É O Car Do Nar Para Aqui Eu Não Preciso Mais De Nada É Só Da Lep Tipo Dobra Outra Coisa Ou Bota Uma Peça Tipo Boa Bior Aqui No Caso Aqui Eu Vendi O Panther Normalmente Eu Vendo Esse Panther Tipo Não Eu Ficar Segurando Nele Não Preciso Dobrar Ele Tá Ligado Aqui Vem Nossa Mira Eu Acho Que Esse Jogo Demora Um Pouco Ainda Tem Um Cara De Nair Tem Muita Vida Mas Os Outros Tão Morrendo Já A Vex Ela É Muito Insana Contra Essas Match Up Aqui Que O Cara Não Tem Bandera De Mercúrio A Riven Do Cara Mal Jogou Pô Aqui Eu Fiquei Contra O Cara De Nair Cara Esse Cara Jogou Muito Com Esse Nair Dele Aí Tipo Ele Foi Para Uma Biod Diferente E Ir Estou Muito Bem Ele Ficou Muito Forte É Aquilo A Vex 3 Não Deixou Nair Jogar Quando Nair Pulava Ali E Gastava O Limear E Tal Depois Ele Voltava Tinha Uma Vex 3 Estunando E Dando Nele Tá Ligado Aí Meio Que Essa Matchup Era Muito Free Pra M Aqui Vem Espátula Emo No Carrocel Eu Já Tenho Item Todo Mundo Praticamente Poderia Pegar It De Amumu Também Mas Peguei Espátula Emo Tipo Sei lá Vai Que O Jogo Demora Perco Dois Rounds Aí Eu Tenho Level 4 Emo Se O Jogo Passar Do PVE Aqui Provavelmente Do Level Pop Emo Carrocel Tá Ligado Ele Tentou Jogar O Rato O Nair Ele Vai Pular No Twitch Mas Eu Puxei O Amun A Tancar Sempre O Lado A A A A Caraca Aqui Tá Muito Ganho Tá Ligado Tipo Ele Teria Que Ter Bandana No Nair E Mesmo Que Tivesse Bandana No Nair Acho Que Esse Nair Dele Não Tancava Acho Que Não Tinha Como Ele Tancar Aqui Aqui O Jogo I Acabar Tá Ligado Eu Fale Não Dá 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 Para Vou Descer O 4 emo só pela XP. Tipo, eu nem sei se é mais forte ou mais fraco. Eu só quis descer pra sair na foto. Ele voltou o NAR lá pro outro lado. Tipo... Mas, ó, é tipo... Não tem luta pro NAR, véi. Ó, ele procurou o Limear. Voltou. Tomou tudo. Tá ligado? Tipo, essa matchup era insana. É que, na moral, essa build que eu tô jogando é a melhor build do patch, né? Então, é o melhor aprimoramento do jogo. Combado ainda. Então, esse jogo aqui foi TFT Premium. Espero que vocês tenham gostado do estilo comentado. Vai ter mais uns essa semana. Então, é isso, galera. Tamo junto, valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.